Campeonato Brasileiro de Clássicos disputado em pênalti está pegando fogo. Uma parte da tabela, 50%, já foi jogada. Já temos os confrontos da próxima fase, que serão Goiás vs Santa Cruz. O Goiás tirou Vila, o Santa, o Esporte. Embaixo temos Bahia contra o Palmeiras, que tirou o Corinthians, e o Bahia eliminou Vitória. E mais abaixo, o Fortaleza tirando o Ceará, vai encarar o CSA, que eliminou o CRB. E por último, Figueirense eliminado pelo Criciúma, que vai encarar o Flamengo, que tirou o Vasco da gama. Mas hoje temos mais e mais confrontos mais clássicos emocionantes. Desse lado da tabela, começaremos com o Repá. Remo vs Paissandu, na sequência um Grenal. Inter e Grêmio, Botafogo e Atlético Mineiro, aliás, Botafogo e Fluminense, e Atlético Mineiro vs Cruzeiro. Só tem jogão hoje, fica ligado, no próximo episódio a gente fecha essa primeira fase e já começamos a próxima. Deixa muito like se está curtindo, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora para o primeiro duelo. Bora lá então, hein? O Remo já está preparado, o goleiro do Paissandu está indo aí para a sua meta. O duelo mais insano do Norte, vocês estão assistindo agora. Já deixa aqui embaixo também nos comentários, quem dos dois vocês imaginam que vai passar. Pause o vídeo, já comente, vamos ver se a galera vai acertar ou vai errar. É o Henrique, hein? Primeiro do Remo. Caraca, velho. Bola bateu na trave e não entra. Lamenta aí o carequinha. E o goleiro do Paissandu está congelado, né? O cara não tem reação nenhuma, não comemorou, não fez nada. Aí o Samuel Santos é o time do Paissandu. Papão da Curuzu faz 1x0. Vantagem agora, mas o Brenner está preparado ali para o Remo fazer o seu primeiro. Perdeu. Lembrando sempre que é máquina versus máquina. Eu não controlo nenhuma das equipes e a gente vai ver aí ao final de tudo realmente, na moral, quem é que merece. Paissandu faz uma vantagem absurda. A situação do Remo se complica demais, cara. 2x0. Aí é o Diego Ivo. Perdeu também. O goleiro congelado do Paissandu pega quando vem e quando não vem. A bola vai na trave ou vai para fora. Os caras estão com sorte. E é o seguinte, hein? Se o Gabriel fizer, o Paissandu já está classificado. E ele bate e marca. O jogo mais fácil até agora, mano. A vantagem, o único jogo que terminou 3x0. O Remo fez feio, o Paissandu fez bonito demais. E o próximo adversário deles vai ser desse próximo jogo. Grenal, rapaziada. O Inter começa. O Grêmio fica aí no gol. Torcida gremista e torcida do Inter. Apreensiva no talo, velho. Ninguém nem pisca o olho. Vamos ver qual é. Para quem está perguntando, eu jogo no patch da equipe The Best. Ele é exclusivo para PC. É por isso que tudo é atualizado. Todas as faces, todos os jogadores têm aqui dos times tradicionais da primeira e segunda divisão. O Inter começa bem e faz 1x0, né? Camisa 32. Eu não vi a numeração dele, mas o cara já sai comemorando ali. Perreirinha é o primeiro do Grêmio. Será que o Luiz Soares vai para a cobrança também? Ô, mano. Essa rede está sensacional, né? O jogo está sendo realizado aí no Beira Rio pelo sorteio. Ah, que rede linda. Véu de noiva. Olha o Maurício. Bateu, perdeu, hein? Torcida do Inter ali ao fundo. Só lamenta. Coloca as mãos na cabeça. E olha aí. O cachorro brabo. Luizito, Luizito Soares perde o pênalti também. Está tudo igual no Grenal. Dizem os rumores que é uma das, se não a maior disputa, mano. O maior duelo aí do futebol mundial. Pedro Henrique. Olha ele na batida. No travessão. O Inter perde a segunda na sequência. O Grêmio tem mais uma chance de ficar na frente no placar. E vamos ver com quem? É com ele, hein? Franco Cristaldo. O 19 preparou. Bateu, perdeu também. Perdeu também, mano. Que duelo louco. Quarto aí para o Alan Patrick. É o camisa 10 e capitão, velho. Será que ele vai amarelar? Amarelou. Bateu fraquinho. O goleiro esperou o chute antes. E o Tassiano tem mais uma... A terceira chance do Grêmio ficar na frente. E dessa vez ele converte. A grama balança. A rede balança. Balança linda. Quinto pênalti pode ser o último. Se perder, já era, mano. Vamos ver a expectativa aí na canhotinha do... De pena. Ele vem. Será que vai ter pena? Nossa, que cobrança, velho. Que categoria deslocou o goleiro do Grêmio. Mas a situação do Colorado ainda está complicada. Porque eles têm que pegar esse último pênalti. Se não pegar, já era. O Grêmio elimina o Inter em pleno Beira-Rio. É o Felipe Carvalho. Ele na bola. Bateu. Acabou. O Grêmio elimina o Internacional em pleno Beira-Rio. E já tem o adversário que será o Faisandu na próxima fase. Fluminense versus Botafogo. Esse duelo é no Maracanã. E provavelmente o sorteio aí deu manda para o Fluminense. Já que o Botafogo joga no Nilton Santos. Mas mesmo assim, com certeza, está meio a meio aí o estádio. Quem começa ali é o Keno. Revelação é recém-contratado, né? Do Galo para o Fluminense. Será que o Marcelo também vai para a cobrança? Vamos ficar na expectativa. Aqui o Keno desloca o Gatito. Bate na categoria. Faz 1x0. Aí o Fogão Luiz Henrique com veteranaço. Experiente Fábio. Pegador de pênaltis. Mas aí foi malandro, né, mano? A cobrança de segurança. Está tudo igual. Aí o Jorge. Para bater de canhota. Então o Marcelo não vai, né, velho? O Gatito defende. Ou o Marcelo está no meio campo. Ou o Jorge entrou aí no segundo tempo no lugar dele. Gustavo Sauer. Na batida o Camisa 10 do Botafogo. Vantagem do time da Estrela Solitária. Mas o Fluminense tem nada mais, nada menos que Germancano. O artilheiro faz o L do Lourenço. Cano na batida. Preparou, olhou, chegou, bateu, perdeu. O Germancano. O artilheiro desperdiça. E olha só a situação, cara. O Tiquinho Soares, outro artilheiro aí do Botafogo. Se fizer, vai ser uma vantagem gigante. O melhor pênalti cobrado até agora. Cacetada na bochecha da rede. Situação do Fluminense é a seguinte. Eles têm que fazer os dois gols e ainda pegar os dois do Botafogo. Para empatar e levar para as alternadas de mata-mata. Aqui o Arias converte, hein. Ainda ganha uma sobrevida ao Fluminense. Mas a situação ainda é delicadíssima. Preparado aí o atacante, o jogador Carlos Eduardo. Aliás, não é atacante, né. O Carlos Eduardo do fogão. Parou nas mãos do Fábio. Será que teremos, mano, uma virada histórica? O Botafogo ainda tem mais uma chance. Tem mais duas, né. Pode pegar essa e ganhar ou pode converter a última. É o André que vai bater com a perna direita. Mandou uma bomba no meio do gol. O Fluminense nos cobradores fizeram sua parte, né. Empataram ali. Agora depende do Fábio pegar esse segundo pênalti. Para levar para as alternadas de mata-mata. Aí o Gabriel Pires, mais uma chance do Botafogo se classificar. Gabriel acabou. Não deu para o Tricolor. O Botafogo está na próxima fase. O adversário deles sai desse próximo do Relo. O adversário do Botafogo, então, sai aqui de Atlético Mineiro versus Cruzeiro. Definitivamente o maior clássico de Minas Gerais. Acirrado há muitos e muitos anos. Aí o incrível Hulk. Olho na bola, olho no goleiro do time Celeste. Ele é o primeiro a cobrar. Provavelmente vai vir chumbo grosso para cima do Rafael Cabral. Que mesmo assim defendeu, velho. Uma cacetada do Hulk, pelo amor de Deus. Ele pegou, hein. Olha o Wesley. Primeiro a cobrar do Cruzeirão. Cabuloso. Botou na gaveta. Vantagem para o time Celeste. O galão da massa tem o Johan. Tem que converter para empatar o jogo. Ele vem, ele bate. No meio do gol, comemora e muito. Torcida do Galo ao fundo vem junto com ele. Torcedores do Cruzeiro estão do outro lado do campo. Aí o Nicão. Caraca, velho. Categoria purinha do ex-atlático paranaense. Vamos com o Ademir Reis América. Ele na canhotinha. Rafael no gol. Caraca, velho. Galera tirando o pênalti do Hulk. Está todo mundo fazendo. Ian Lucas. É o 10 do Cruzeiro, hein. Ele na bola. Everson. Pega o primeiro e iguala o Clássico de Minas. Vamos com o Matias Zaratio. Aí, mano. Aí tem pancada. Nada. Bola colocada aí. Que defesa assombrosa do goleirão do Cruzeiro, velho. Sensacional. Aí o Cipriano, hein. Marco Cipriano. O Everson também busca no canto rasteiro. Galo e Cruzeiro vão para a última empatados. O Otávio pode fazer o terceiro do Galão da Massa. Ele foi. Ele bate. Tipo o último pênalti. Impressionante, cara. Parece que os caras combinaram de bater ali. E o Rafael Cabral combinou de pegar também. A vantagem pode ser do Galo, né. Pegou, acabou. O Galo ganha. Não empata, aliás. Se o Cruzeiro fizer, acabou. Nossa, mano. Que isso. O Everson segurou a passagem do Cruzeiro. Então vamos para as alternadas de mata-mata. Alan Souza. Ele bate. Rafael Cabral. Três últimos pênaltis do Galo foram naquele canto e rasteiros, mano. O Rafael pegou todos. Aí o Machado. Mais uma chance do Cabuloso passar. E dessa vez não tem para ninguém. O Galo está eliminado. O Cruzeirão, Cabuloso. Vai pegar o Botafogo na próxima fase. Então só conferindo, cara. Paissandu versus Grêmio. Na próxima fase também tem Botafogo e Atlético Mineiro. Os confrontos que a gente fez hoje, né. E tem os outros que eu já falei. No próximo episódio teremos Chapecoense versus Havaí. Coritiba e Atlético Atletiba tem o Sansão, Santos versus São Paulo. E o maior clássico do interior, Guarani contra a Ponte Preta. Dois times de Campinas. Tamo junto sempre. E até a próxima. Confiram os dois vídeos da tela. Continuem assistindo Geração Gamer e Geração Gamer 2 também. Link na descrição. E o maior clássico do vídeo. Tchau. Tchau.